Avisa Lobão, hoje é resenha em casa Avisa aí Alex, hoje é resenha em casa Avisa aí Ney, hoje é resenha em casa E a festa privada, e a festa privada, e a festa privada Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata Que vamos embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Vamos embora galera, eu sou a Pocah, e hoje eu vou estar no Comando do TVZ Esse programa que eu adoro, que me deixa ainda mais perto dos meus fãs Vocês já viram que eu estou de nome novo, né? Antes era Pocahontas e agora é só Pocah É uma nova fase da minha carreira, esse já era um apelido assim desde criança Então eu resolvi adotá-lo como nome artístico Estou de volta! Pocah no TVZ ao vivo E vocês devem estar acompanhando nas redes sociais, muitos famosos, tentando dar conta do desafio Desafio da garrafa! E a ideia é tirar a tampa da garrafa com algum movimento inusitado E aí vamos conferir os mais engraçados, põe no ar Achei! É deste lado, então vamos ver aí Mariah Carey maravilhosa com a força do grito Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar na força do ódio Whindersson Nunes Boa, Whindersson! Muito bom, muito bom De que, amiga? Poder Com que dinheiro, Jéssica? Com que dinheiro, me diz? Vai, amiga! Jéssica Kayane Não ficou assim, não é ela Maravilhosa Star Wars Vamos lá Eu na vida, todinha Isso aí Sou eu Vamos ver agora o passarito Passarinho Mais inteligente Mais inteligente do que eu Se ele consegue Dou conta Será que eu consigo? Eu tô com... Vou tentar Vou tentar, vou tentar agora Eu vou tentar aqui, estamos Está aqui, ó A garrafa Eu Eu A garrafa É pra eu tentar já? Já pode? Ai, gente Tem mais garrafa aí, né? Aquelas Tem mais cenário? Porque se destruiu o cenário aqui Ai, meu Deus Então, vamos lá Pois, postura Vai dar tudo certo Concentra Vou virar pra esse lado Deixa eu ver Calma aí, cara Pera aí Sem mirar, eu sou muito boa Ops Tem replay disso? Pode botar o replay? Põe na tela o replay Põe na tela Opa Ai, eu tô fechando muito Pode fazer de novo? Eu vou fazer de novo Vocês me ajudam pra me equilibrar, por favor? Por favor, me ajuda aqui, cara É assim, né? É assim Isso Vamos lá, me segura Mamãe Eu tô de salto Desiste Danece, essa merda Eu não queria mesmo Eu nem queria Eu nem queria, tu acha? Replay na tela Rit-naker Ah, tá bom Agora quer mandar em mim Coitadinho Não passa de um pontatinho Abaixa o tom Respeita a mamãe aqui Olha ele Todo, todo Se achando Tá metendo louco Daqui a pouco Eu vou fazer que nem Eu fiz com outro Se pega eu passo Te incomoda, amor Eu acho é pouco Ai, que ranço Deixa eu te lembrar Que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa Deixa eu te lembrar Que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa Olha como ele baba Oi, baba, baby Nessa raba Olha como ele baba Dá um close nessa Olha como ele baba Oi, baba, baby Ninguém manda nessa Raba Olha ele Todo, todo Se achando Tá metendo Daqui a pouco Eu vou fazer que nem Eu fiz com outro Se quando eu danço Te incomoda, amor Eu acho é pouco Ai, que ranço Deixa eu te lembrar Que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa Raba Não sou obrigada a nada Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa Raba Olha como ele baba Oi, baba, baby Nessa raba Olha como ele baba Dá um close nessa Raba Olha como ele baba Oi, baba, baby Ninguém manda nessa Raba É mais uma da Hitmaker Ai, pai, para Esse foi o TVC com a Pocah Ai, pra 我 cross Não sei o TVC com a Pocah Ai, não sou eu